Conta uma lenda paraguaia Que um alegre indiozinho De uma tribo guarani Por gostar demais de passarinhos Procurava os seus ninhos Pelos campos e jardins Num dia de sol o indiozinho Subiu numa laranjeira Sua mãe o avistou E ao gritar seu nome ele assustou Caiu no solo seu corpinho Nunca mais se levantou Naquele dia tribo guarani Ouvi um novo passarinho A cantar tiuí tiuí Hoje pelos campos paraguaios Quando chega a primavera E a tarde é de calor Ouve-se por sobre a laranjeira Ou qualquer fruta campeira Neste pássaro cantou Lembram do pequeno indiozinho Fazem preces de carinho Pro menino guarani Parece que ao ouvir a oração No prado verde do sertão Seu canto triste faz sentir Saudades do pequeno indiozinho Que é hoje um passarinho A cantar tiuí tiuí A cantar tiuí 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 tiu Legenda Adriana Zanotto